Depois de mais de 30 anos enfrentando intensos episódios de depressão e frequentes crises de pânico e muita ansiedade, quase que diariamente, cheguei numa encruzilhada. Uma coisa faz todo mundo do mundo ser igual. Todo mundo quer se afastar do sofrimento e todo mundo quer se aproximar da felicidade. 90% do que eu fiz na minha vida está relacionado diretamente às minhas inseguranças, ao meu medo, ao meu ego. Tem que viajar, tem que postar não sei quantos posts por dia, tem que ser quantos seguidores, e aí eu tenho que ler notícias, eu tenho que fazer mais cursos, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que ficar mais tempo com a minha mulher se não separa, eu tenho que ficar mais tempo com o meu filho porque ele é pequeno, eu tenho que ficar mais tempo com meus pais porque eu morrer, eu tenho que ficar mais tempo sozinho porque eu tenho tempo para mim. Cara, é uma exaustão de coisas que a gente criou. Então a pessoa, por exemplo, vai relaxar, vai fazer yoga, agora eu vou respirar. Como respirar, pessoal? Agora se tu estivesse fazendo isso, estivesse estudando aquilo, tu poderia atingir um outro patamar, tu está perdendo o teu tempo. E a gente tende a responder, a se defender dessa sensação de impotência ou pequenez que a gente tem diante da vida, das possibilidades de tudo ruim que pode acontecer fora do controle, se defender negando isso e se colocando numa posição que a gente chama de onipotente. Dá para viver melhor com conhecimento, inspiração, consciência e práticas para se entender e entender o que faz sofrer. Quis compartilhar a ideia de que por mais que a vida pese, podemos e devemos optar por ela. Não sei se o que eu senti era medo, mas sei que ficou para trás.